Ninguém é de ninguém Até quem nos abraça Não há recordação Que não tenha seu fim Ninguém é de ninguém O mundo é mesmo assim Já tive a sensação Que amava com fervor Já tive a ilusão Que tinha um grande amor Talvez alguém pensou No amor que eu sonhei E que perdi também E assim fique na vida Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Já tive a sensação Que amava com fervor Já tive a ilusão Que tinha um grande amor Talvez alguém pensou No amor que eu sonhei E que perdi também E assim fique na vida Ninguém é de ninguém Que amava com fervor Que amava com fervor Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe